Não é de volta, não é de volta 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 Morrute porque a múmia se acaba Morrute mamá se morrer em chiquito 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 Saluda essa noite a Jalisco! Donde estas Jalisco? Por Inchacal também E isso é Que raro norvegão Música 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 ¿Y dónde está la quinceañera? Música ¿Y dónde está la quinceañera? Música 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 Música